Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como criar um site profissional na LocaWeb. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar com nossos tutoriais. Então, pra gente estar criando um site profissional na hospedagem da LocaWeb, nós vamos utilizar a plataforma do WordPress. Então, a plataforma do WordPress, ele é uma plataforma uma das mais usadas no mundo. Ela é extremamente fácil de utilizar, então você não vai precisar saber nada de programação pra estar criando seu site profissional. E a melhor parte, a instalação dela é relativamente simples na LocaWeb e você também não vai estar pagando nada a mais por isso. Então, a primeira coisa que você precisa ter é um plano de hospedagem na LocaWeb. Então, caso você não tenha, você pode contratar pelo site da LocaWeb.com.br na opção de hospedagem de sites, você pode clicar em conhecer. Ele vai ter vários planos, desde a hospedagem Go até a hospedagem 2. Aí, no caso, tem a opção de hospedagem VPS, porém eu não recomendo que é um valor muito acima e são produtos recursos, então da hospedagem Go à hospedagem 2 você pode estar contratando. Pra começar a criar um site, você pode utilizar a hospedagem Go, que ela já é o suficiente pra você começar a criar o seu site. Pra não deixar esse tutorial muito longo, eu não vou ensinar a parte de contratação da hospedagem, que basta você clicar na opção Contrate, escolher o período e efetuar o pagamento. E pra estar instalando o WordPress, eu vou deixar um tutorial meu aí na descrição, então basta ser na descrição, acessar o link do vídeo, que você vai aprender como estar instalando o WordPress corretamente na hospedagem da LocaWeb. Então, basta você contratar o plano se não tiver, instalar o WordPress, e então acessar o painel administrador do WordPress na LocaWeb. Então, já dentro do painel do WordPress, é aqui que nós vamos estar utilizando pra fazer toda a configuração do nosso site. Nesse tutorial, pra criar o site no WordPress, eu vou estar utilizando um plugin chamado Elementor, que ele basicamente é o construtor que a gente vai poder criar o nosso site completo, apenas com a função de arrasta e solta, sem precisar de nenhuma programação. Então, vamos criar o nosso site facilmente. Nesse tutorial, eu vou focar apenas na página inicial, que é a página principal, que a maioria dos sites tem, então eu não vou estar construindo a página contato e nem sobre nós, porém, se você quiser tutoriais dessas outras páginas, que eu consiga dar mais detalhes, além do que você vai aprender na criação desse tutorial, basta você comentar que eu vou estar criando pra lhe ajudar. Então, a primeira coisa, vamos estar instalando o plugin do Elementor, e pra instalar o plugin no WordPress é realmente bem simples, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel no canto esquerdo, no menu lateral, e vem aqui na opção onde está escrito plugins, então vamos clicar pra entrar, e já na página de plugins, aqui em cima onde está escrito plugins, tem um botão escrito adicionar novo, então nós vamos clicar em cima, e já na página seguinte, se a gente vir aqui na direita, um pouquinho em cima, no menu vai ter um botão escrito pesquisar plugins, e que aqui nesse campo, nós vamos estar o nome exato de Elementor. Após digitar, ele já vai aparecer diversos plugins, e o primeiro plugin da esquerda que aparece é o Elementor Website Builder, então vai ser esse plugin que nós vamos utilizar, então basta vir no botão do lado dele e clicar em instalar agora. Após instalado, basta você clicar no botão ativar. Perfeito, então o primeiro passo que foi instalar o plugin do Elementor já foi feito, então a próxima opção que nós vamos fazer, é estar instalando o tema que nós vamos utilizar. Então pra instalar o tema, nós vamos vir novamente aqui na esquerda, no campo aparência, clicar em cima, e já na página de temas, ele vai mostrar todos os temas que você tem instalados no seu WordPress, por padrão ele já vem em alguns temas, porém a gente não vai utilizar nenhum desses, nós vamos vir aqui em cima, onde está escrito o botão adicionar novo. Já na página seguinte, ele vai mostrar diversos temas que você pode estar utilizando pra criar o seu site, e o tema que nós vamos estar utilizando nesse tutorial aqui, que é um tema que eu recomendo, e ele já vai te dar basicamente tudo o que você precisa pra deixar o seu site criado rapidamente, nós vamos utilizar o tema chamado Astra, que é um dos maiores temas utilizados no WordPress, então o que a galera mais usa. E aqui, por coincidência, ele já apareceu como primeiro tema na nossa opção, porém se ele não aparecer, basta vir na opção de pesquisar temas, e está a palavra Astra, que ele já vai aparecer. Então nós vamos estar utilizando esse tema, que ele já vai vir praticamente pronto com o site, pra gente só modificar rapidamente. Então nós vamos vir aqui no botão azul, onde está o Astra, e clicar em instalar, e após instalado, nós vamos clicar em ativar. Prontinho, agora o nosso tema do Astra já foi ativado corretamente, se nós voltarmos novamente na esquerda no menu, em aparência, ele vai ter um botão escrito opções do Astra, e nós vamos clicar em cima, e aqui ele vai estar na página de configuração do Astra, então tem diversas opções, porém o que nos interessa aqui, a gente vai utilizar um template. No WordPress, basicamente, nada se cria do zero, então você não vai criar um site Elementor do zero, nós vamos utilizar um template já pronto, e vamos editar, criar, mexer, e fazer o que a gente precisar, pra criar o nosso site como desejamos. Então pra isso, pra instalar o template, e já ter um site praticamente pronto com o WordPress, nós vamos vir aqui na direita, onde está a opção de Starter Templates. Então ele já vai mostrar um campo com esse Starter Templates, e se a gente vir aqui embaixo, tem a opção de Instale o Plugin de Importação. Então basta a gente clicar em cima dessa opção, e ele vai estar instalando então, o Starter Templates do Astra pra nós utilizarmos. Após ter instalado o Starter Template, ele vai redirecionar pra essa página aqui, e basta vir no botão ali embaixo escrito Build Your Website Now. Então basta clicar nesse site, e agora ele vai pedir pra gente selecionar o construtor de site, que a gente vai estar utilizando. Ele tem a opção de Block Editor, que é o padrão do WordPress, que é o Gutenberg, tem o Elementor, que é o que a gente vai utilizar, e tem o Beaver Builder também, que é um outro construtor, porém aqui nós vamos clicar no do meio, escrito Elementor. Após fazer isso agora, ele vai lhe dar uma opção de templates incríveis, então aqui você tem diversos templates, que você pode escolher, para os mais diversificados nichos. Então aqui nós temos, por exemplo, templates de Land Page, que é o que nós vamos estar utilizando, tem templates para lojas virtuais, e tem a opção tanto gratuito, quanto pago. Então se você vê que ele não tem nenhuma tagzinha, superior, ele é gratuito, então você pode usar, porém, por exemplo, esse aqui do lado, que é o The Pizzeria, ele tem a tag aqui escrito Premium, então ele aqui é um plano, um template pago, então você vai precisar pagar, para utilizar, porém a gente vai usar o gratuito. O que a gente vai utilizar? A gente vai descer um pouco a tela, e vai vir na opção, onde está escrito, Local Business. Então vamos estar utilizando esse aqui, que na minha opinião, é um dos melhores para Land Page, e ele já dá um template bem bacana, para a gente estar criando. Então basta a gente clicar em cima dele, após clicar, ele já vai mostrar o nosso template. Então aqui ele vai ser o template, como ele é original, e a gente vai estar editando ele, para deixar o nosso site perfeito. Então a primeira coisa, que ele pede para nós importarmos, ele vai pedir uma logo. Então aqui do lado, você pode ver que ele vai aparecer a logo, e ele vai pedir para a gente fazer, o upload da logo. Então se você tiver uma logo, para o seu site, você já vai colocar para ele aqui. Então para ele ajudar, caso você ainda não tenha, esteja apenas aprendendo, como criar um site no WordPress, e ainda não vai criar o seu site, eu deixei um arquivo para download, com cinco imagens, e um bloco de notas, com todos os textos, que a gente vai utilizar no nosso site. Então aqui ele tem, a imagem da logo, a imagem do cabeçalho, e outras três imagens, que a gente vai utilizar no nosso site. Então basta você descer, aí na descrição, que tem o link para download, desse arquivo em zip, e vai vir com esses seis arquivos aqui, cinco imagens, e um texto. Então aqui já tem a imagem da logo, então o que a gente vai fazer, é aqui vir no WordPress, onde está escrito, o upload file here, vamos clicar, e nós simplesmente vamos pegar, o nosso arquivo da logo, segurar, e soltar aqui. Então eu posso fazer isso, soltar aqui, carregar sua logo, basta clicar em selecionar. E prontinho, agora ele já, vai aparecer o logo, se nós quisermos, nós podemos, aumentar, ou diminuir o tamanho, eu vou deixar o padrão, que é 120, então aqui já ficou, uma logo no tamanho bom, em seguida, vamos clicar no botão continue. Feito isso, agora ele vai perguntar, qual é a coloração do nosso site. Por padrão, vai vir essa palheta de cor, que é um azul, com branco, e cinza, porém, e você pode alterar, tem a opção de roxo, vermelho, rosa, um salmão, e aqui tem diversas cores, e você pode selecionar a cor, conforme você acha melhor, para o seu site. No meu caso, vou deixar o padrão, que eu acho muito bonito, esse tom de azul, e combina com o meu projeto, porém, do seu lado, você pode escolher, a palheta de cor, que desejar. Então eu vou deixar o padrão mesmo, embaixo tem a opção, da fonte, que basicamente, é a letra, a tipografia do nosso site, e ele também tem diversas opções, que você pode estar escolhendo, ele vai estar alterando, a letra, das opções do site, dos textos, eu vou utilizar novamente, a padrão, porque é algo que, me agrada, que eu não quero também, está modificando muito, e após escolhermos, então, a tipografia, e a palheta de cor, podemos vir aqui novamente, no botão azul, e que ele continue, após fazer isso, ele vai pedir, para a gente falar, um pouquinho mais, sobre a gente, então você pode botar, o seu nome, o seu e-mail, se você é iniciante, intermediário, ou esperte, e falar, se o seu site, está sendo criado, para você, para a sua companhia, ou para um cliente, eu vou deixar vazio, você não é obrigado, a estar escrevendo, essas opções, e abaixo, na opção do Advanced Options, nós vamos deixar, todos os campos marcados, e por fim, clicar no botão, Submit, e Build My Website, então basta clicar, e agora, aguardar, enquanto está sendo feita, a instalação de plugins, a mais, que a gente vai utilizar, e a importação, do nosso template, e prontinho, agora ele já foi importado, corretamente, o nosso template, já está instalado, no nosso site, se a gente acessar, o nosso site, clicando no botão, View Your Website, ele vai abrir o site, e aqui então, já está o meu site, conforme o tema, que eu importei, então aqui, basicamente, já está um site, e se você quiser, você já pode compartilhar, com outras pessoas, e eles já vão, acessar o site, conforme, como está aqui, porém, não é assim que eu quero, não tem nada a ver, com a minha marca, não tem meus textos, não tem minhas imagens, e nós vamos estar editando tudo, desde o menu, até todo o corpo, do site, e também, o rodapé, então a primeira coisa, que nós vamos fazer, é acessar novamente, o nosso painel, então basta, agitar WP, traça de mim, ou vir aqui, na opção, meu painel, no seu site, então essa página, aqui eu posso fechar, e dentro do meu painel, agora, nós vamos vir aqui, na esquerda, no menu novamente, e vamos em páginas, e como eu expliquei, no começo do vídeo, nesse tutorial, nós vamos estar focando, na criação da página inicial, que é a página, do seu site, Wordpress, então a gente vai estar, removendo todas as outras páginas, para que o site, não fique pesado, então nós vamos estar, deletando todas elas, então quando você, importa, um template, ele vai vir com diversas páginas, porém, a gente vai ficar, com uma única página, que é a home, que é a página inicial, então a gente pode selecionar, todas as outras páginas, como about, o contato, a página de exemplo, a página de política, de privacidade, e a página de serviços, nós podemos selecionar, todos eles, vim aqui em cima, onde está escrito, ações e massa, e clica na opção, mover para lixeira, então basta, clicar aqui no botão, aplicar, prontinho, deletei as outras páginas, e deixei apenas, a página escrito home, que é a nossa página, início, porém, aqui ele está em inglês, está home, porém, eu quero botar ele em português, então para fazer isso, é bem simples, vamos clicar aqui no botão, onde está escrito, edição rápida, e no título, está escrito home, nós simplesmente, vamos alterar, e a gente está a palavra, de início, embaixo, onde está a opção, de slug, nós também vamos alterar, para início, então basta, você editar o título, slug, como início, e por fim, clicar no botão, atualizar, prontinho, feito isso, agora nós vamos, vir aqui um pouquinho, na direita, e clicar no botão, escrito editar, com elementor, para a gente poder, estar começando, a editar o nosso site, então, prontinho, agora a gente, já está na edição, do nosso template, então, aqui ele vai ter, todo o template, que nós, importamos, então, aqui está tudo, basicamente, que foi importado, e a gente pode, editar 100% desse site, desde os textos, as imagens, os botões, remover, ou adicionar, qualquer coisa, aqui a gente, tem a liberdade, a gente é praticamente, o deus do nosso site, e a gente pode, editar tudo, então, aqui, o elementor, ele dá diversos, campos, que a gente pode utilizar, então, a gente pode, colocar títulos, pode colocar imagens, textos, vídeos, botões, o google maps, ícones, formulários de contato, essa aqui, é a versão gratuita, do elementor, então, a gente não paga nada, para utilizar o elementor, porém, ele também tem, uma versão pro, que é o elemento pago, que aí você vai pagar, uma taxa, para utilizar, ele também tem, diversas outras opções, como post, os portfólios, então, aqui ele tem, diversas coisas a mais, do elementor pro, então, caso você queira, investir um pouco mais, no seu site, para criar mais funções, e deixar o seu site, ainda mais profissional, você pode, estar pagando, a versão do elementor pro, porém, a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar, o elementor gratuito, então, já vou diminuir, e aqui, o elementor gratuito, também tem outras opções, que nós vamos, estar utilizando, conforme esse tutorial, então, eu vou diminuir tudo, e deixar apenas, o básico, e a primeira coisa, que a gente vai fazer, é mexer no cabeçalho, o menu, e o rodapé, a gente vai mexer, fora, do editor do elementor, então, basicamente, a gente vai começar, pelo nosso cabeçalho, aqui a gente vê, que o texto, ele está na esquerda, e a imagem na direita, se você gostar, dessa configuração, ótimo, porém, eu prefiro, que a imagem, fique na esquerda, então, para fazer isso, quando a gente coloca, o mouse, em cima de um elemento, você pode ver, que vem, um traçado, em volta, do nosso elemento, um traçado, um pontilhado, branco, então, a gente colocou, o mouse, em cima, do da imagem, ele criou um traçado, se a gente botar, agora, na esquerda, em cima do texto, ele vai criar, um outro traçado, em volta do texto, e basicamente, então, esse traçado, ele é a área, do nosso bloco, então, o elementor, ele é feito, por blocos, então, nós temos aqui, as divisões do bloco, e o que eu quero fazer, basicamente, pegar o bloco, que está na direita, e jogar ele para a esquerda, para fazer isso, então, eu vou botar, o mouse em cima, da minha imagem, e aqui, no canto superior, do bloco, ele vai aparecer, esse ícone, em cinza, eu vou clicar nele, segurar com o mouse, ele já mostrou, aqui a coluna, e se a gente arrastar, para a esquerda, ele vai alterar, de posição, com o nosso texto, então, aqui, ele já ficou, perfeito, e agora, a imagem está na esquerda, e o nosso texto, está na direita, porém, você pode ver, que aqui, ele está colado, o texto na imagem, e para a gente separar isso, nós vamos clicar, novamente, aqui no nosso ícone, onde está, o cinza, que é o ícone, para editar a coluna, e a gente pode vir, aqui na opção, em cima, aqui na esquerda, em avançado, ao clicar em avançado, vai ter a opção de margem, então, basicamente, ele é toda a margem, que tem em volta, dentro do meu bloco, então, a gente pode ver, que ele está configurado, zero de margem, então, cada disso é um pixel, então, ele está zero pixels, na inferior de margem, zero da direita, e zero, em cima, o que eu vou fazer, é vir aqui, onde está, 40 pixels, da esquerda, eu vou eliminar, vou colocar, como zero, e onde está, aqui na opção, da direita, eu vou colocar, o valor de 40, então, agora, ele vai criar, uma margem, de 40 pixels, na direita, aqui, o meu texto, o meu bloco, do texto, eu vou deixar, o padrão, que ele também, já está, com outros, de margem, então, eu vou deixar, assim mesmo, e aqui, nessa imagem, eu vou estar, alterando, então, basta, para alterar a imagem, clicar em cima dela, vir aqui, na esquerda, onde está a imagem, escolher a imagem, e nós podemos, clicar em cima, da opção, de escolher a imagem, e alterar, então, aqui, ao clicar, ele vai mostrar, as imagens, que já vem padrão, porém, eu vou aqui, enviar arquivo, vou vir, nesse meu arquivo, do WordPress, que você baixou, na imagem, dois cabeçalhos, eu vou clicar, e arrastar, então, agora, eu estou enviando, essa imagem, para o meu WordPress, e vou clicar, no botão, inserir mídia, feito isso, agora, a minha imagem, já foi adicionado, corretamente, no meu site, e aqui, como eu falei, eu estou utilizando, imagens de exemplo, do seu lado, você pode colocar, a sua imagem, a logo da sua empresa, uma foto sua, você pode colocar, por exemplo, um ebook, se a landing page, for para vender, algum produto, e feito isso, agora, nós vamos estar, editando os textos, então, para editar os textos, é bem simples, basta você vir, no bloco do texto, e clicar em cima dele, então, ao clicar, ele vai abrir, aqui na esquerda, opção do texto, então, tem o título, e a descrição, então, o título, ele é a parte, que está maior, então, a gente pode colocar, por exemplo, qualquer coisa, no título, e ele já vai, estar escrevendo aqui, maior em cima, e também, tem a descrição embaixo, e para esse tutorial, o texto, que eu vou estar utilizando, eu deixei, para download, também, aqui, no arquivo, que você baixou, um campo chamado, textos, wordpress, um bloco de notas, e esses vão ser, os textos, que a gente vai utilizar, no nosso site, então, não são muitos textos, serão esses, que nós vamos utilizar, então, aqui no começo, tem a opção, de criamos o seu site, com o wordpress, então, eu vou copiar ele, e vou vir aqui, na opção de título, e vou dar um control, V, para colar, embaixo, ele também, tem a descrição, então, basta a gente copiar, lembrando, que do seu lado, você vai colocar, o seu texto, porém, se você quiser, você pode estar utilizando, o texto, que eu vou colocar aqui, para a gente usar, de exemplo, eu posso fazer isso, então, em estilo, na opção, aqui, ele vai ter imagem, porém, a gente não está utilizando, imagem aqui, então, a gente pode, na passagem, vem aqui em conteúdo, a gente tem as opções, que a gente pode utilizar, por exemplo, o espaçamento do título, com a descrição, podemos deixar, o padrão, eu vou estar colocando, por exemplo, aqui em 15, ou até mesmo 20, então, eu vou deixar aqui, o espaçamento de 20, você pode alterar a cor, então, por exemplo, colocar, uma outra cor, para o título, eu vou deixar o branco padrão, pode alterar a tipografia, a sombra, a descrição, também, você pode estar alterando, a cor da descrição, então, isso tudo, você pode estar editando, conforme você desejar, e eu vou estar utilizando, aqui, então, um branco, também, para a descrição, e você pode estar alterando, conforme você desejar o texto, após fazer isso, vamos vir aqui embaixo, onde está a opção do botão, então, se a gente clicar em cima do botão, nós vamos estar podendo editar ele, o botão, o texto que eu vou colocar, vai ser o, solicite, um, orçamento, e aqui, a gente tem algumas opções, que a gente pode colocar, você pode levar ele, para uma outra página, se o seu site, tiver mais páginas, você pode estar colocando, um botão de Instagram, se você for vender, o infoproduto, você pode colocar, compre agora, e colocar o link da Hotmart, por exemplo, ou, se você for uma empresa, você pode colocar, como eu estou fazendo, solicite um orçamento, e colocar um botão, de WhatsApp, e com isso, você pode estar colocando, o link, para entrar em contato, diretamente com o WhatsApp, e para fazer, essa função, do link, para entrar direto, com o WhatsApp, nós vamos gerar, um link, para o WhatsApp, então, nesse tutorial, na maioria dos botões, eu vou estar utilizando, essa função, então, eu vou gerar um link, que ao clicar, nesse link, ou acessar esse link, ele vai estar, me redirecionando, para entrar em contato, com o WhatsApp, então, a primeira coisa, que ele pede, é o número do celular, e aqui, então, você vai estar, o seu celular, do seu WhatsApp, que você quer, que as pessoas, entrem em contato, com você, para estar adquirindo, seus produtos, seus serviços, então, aqui eu vou colocar, um número apenas fictício, então, eu botei aqui, 996123456, você pode colocar, o seu número do WhatsApp, que você tem contato, e a mensagem, você pode colocar, uma mensagem, que a pessoa, vai estar te enviando, assim, que ela entrar em contato, então, eu vou, por exemplo, colocar, olá, quero fazer, um orçamento, e essa página, que eu estou utilizando, ela também, vai estar, o link na descrição, e o nome dela, é o converter.com.br, barra, gerador, link WhatsApp, o link dela, também, está na descrição, então, basta acessando a descrição, que você vai estar, conseguindo acessar, essa página, então, após colocar, o número do celular, e a mensagem, basta você, clicar no botão, gerar link, então, prontinho, agora, ele já gerou o link, e basta, você vir aqui, e copiar o link, agora, ele está copiado, se eu vir, por exemplo, aqui, na minha página, e dar um, ctrl V, para colar, na URL, ele já vai abrir a página, então, converse com, o telefone, e a mensagem, que a gente colocou, e a pessoa, ela vai clicar aqui, em iniciar conversa, e vai acessar o WhatsApp, pode ser pelo computador, ou pelo celular, isso vai funcionar, em qualquer dispositivo, então, o que eu vou fazer, é simplesmente, vir aqui, onde está esse botão, na opção do link, e vou dar um, ctrl V, para a gente, estar colando, essa URL, então, sempre que alguém clicar, solicite o orçamento, e ela vai ser, redirecionado, pelo seu WhatsApp, aqui, o alinhamento, o tamanho, o ícone, eu vou deixar, tudo, que vem como padrão, o que eu vou alterar aqui, é vir na opção, de avançado, e vir aqui, no campo, de margem, e aqui, você pode ver, que ele está, com uma margem, de 10 pixels superior, eu também, vou estar alterando, colocando uma margem, de 10 pixels inferior, para o site, aqui no computador, ele não vai fazer, nenhuma diferença, porém, no celular, ele vai fazer, e a gente vai ver, isso futuramente, então, com isso, eu terminei, o nosso cabeçalho, tem uma imagem, um texto, com uma descrição, e um botão, já com o cabeçalho, criado, nós vamos descer, um pouco, o nosso editor, e vamos passar, para o bloco, de baixo, aqui, nós vamos falar, basicamente, quem somos, então, eu vou colocar, um texto, focado, em quem somos, aqui, ele tem um botão, eu vou remover, esse botão, e vamos alterar, a imagem, porém, a primeira coisa, que eu vou fazer, aqui o fundo, você pode ver, que ele está como cinza, porém, eu quero alterar, e quero deixar ele branco, para fazer isso, ao clicar no bloco, então, a gente clicou em qualquer parte, você pode ver, que ele apareceu, um ícone azul, aqui em cima, então, ele tem a opção, na direita, de clicar um X, para remover, na esquerda, um mais, para adicionar um bloco, superior, então, se a gente quiser, adicionar algum campo, a gente pode, e tem, uma opção, com seis pontinhos, no meio, que a gente pode estar, alterando esse bloco, então, ao clicar nele, ele vai ter, a opção de layout, estrutura, e se a gente vir aqui, em estilo, ele vai ter o fundo, que vem como normal, e o tipo do fundo, a gente pode clicar, na opção clássico, e escolher uma cor, então, a opção cor, basta a gente clicar em cima, e está escolhendo a cor, então, a gente pode colocar, a cor que desejar, eu vou estar colocando, como branco, então, eu vou deixar a cor, 100% branco, e feito isso, agora, eu vou editar o texto, então, novamente, vamos acessar, o bloco de notas, o primeiro texto, é quem somos, então, eu vou clicar em cima, e vou alterar, para quem somos, embaixo, ele vai ter um texto, também, um título, então, eu vou colocar aqui, o meu título, nesse site, eu estou passando, como se fosse um site, de criação, de outros sites, wordpress, porém, aqui é apenas, fictício, e também, por fim, vou copiar, o meu texto, e vou botar aqui, o texto, embaixo, então, basta clicar em cima, e colar o seu texto, ou escrever o seu texto, conforme você desejar, e com o texto, já criado, aqui, ele vai ter um botão, embaixo, porém, eu não quero, esse botão, eu vou excluir, e para deletar o botão, basta você clicar, em cima do botão, vir aqui na direita, em cima, onde tem, um ícone de um botãozinho azul, com o lapisinho, clicar com o botão direito, e clicar, na lixeirinha, onde está escrito, no botão excluir, então, prontinho, agora, ele já foi removido, e deixamos, apenas, a parte do texto, então, agora, aqui na imagem, nós vamos estar alterando ela, e a imagem, a gente simplesmente, vai clicar em cima dela, e vai vir aqui, como a gente fez anteriormente, vir na opção, escolher a imagem, clicar em cima da imagem, vamos vir em enviar arquivo, e nos arquivos, que a gente baixou, e aqui, nós vamos estar utilizando, o arquivo com o nome de imagem 3, então, basta clicar, e arrastar, então, prontinho, agora, ele subiu a imagem, nós vamos clicar em inserir mídia, o que nós vamos fazer aqui, é onde está a opção, tamanho de imagem, ele vem personalizado, a gente pode colocar, personalizado, caso a sua imagem, seja muito grande, você pode diminuir ela, e colocar personalizado, porém, no meu caso, vou clicar em cima, e vou alterar para completo, então, vou deixá-la completo, conforme ela vem original, e eu posso fazer isso, agora, a gente vai descer abaixo, e no próximo bloco, a primeira coisa, que a gente vai fazer, é estar fazendo uma edição, conforme a gente mexeu aqui, na cor de fundo também, o que nós vamos fazer, novamente, é vir aqui em cima, e clicar no ícone, com seis pontinhos, e em seguida, então, nós vamos vir aqui na esquerda, na opção de estilo, vamos aqui em fundo, vamos colocar a opção normal, o tipo de fundo, nós vamos clicar novamente, no ícone de pincelzinho clássico, e a cor do fundo, agora, nós vamos estar colocando, uma cor de azul, então, a gente pode vir aqui, embaixo, do alterado vermelho, para o azul, um azul bem forte, e o azul que nós vamos estar escolhendo, é um azul mais clarinho, beirando ali, para o roxo, então, a gente pode botar, um azul mais forte, ou um azul, mais clarinho, eu vou colocar um azul, bem clarinho, ali, entre o branco, e o azul, e após fazer isso, agora, a gente vai vir aqui, mais embaixo, e vamos ir no campo, divisor de forma, você pode ver aqui, que a divisão, entre o bloco branco, e o bloco azul, ele basicamente, está uma linha reta, então, ele quebra, do branco, para o azul, muito rápido, porém, eu não quero isso, eu quero que seja, algo mais suave, então, eu vou botar, um divisor de forma, então, eu vou clicar em divisor de forma, o tipo, por padrão, ele vem como nenhum, porém, a gente pode escolher, e está colocando, um divisor, então, ele basicamente, vai botar, um efeito, entre o texto anterior, entre o bloco anterior, e o bloco novo, e o que eu vou colocar aqui, é como, pincel de ondas, então, aqui, ele vai ser bem suave, de transição, e vai ser algo mais bonito, a cor, nós vamos deixar o padrão, a largura, eu vou estar colocando, o valor exato, de 140, e a altura, eu vou colocar, como 96, então, aqui, ele ficou uma transição, bem suave, entre o branco, e o azul, aqui, na cor de fundo, eu vou colocar um azul, um pouquinho mais claro, ainda, então, prontinho, então, eu deixei um azul, bem clarinho, após fazer isso, agora, nós vamos editar, as informações, do layout, aqui, no nosso título, nós vamos alterar, para, como podemos lhe ajudar, então, aqui, como podemos lhe ajudar, e aqui, a gente pode colocar, falar um pouco, sobre os nossos serviços, citando, o que nós fazemos, as nossas qualidades, o tempo, por exemplo, de suporte, se você for uma empresa, então, aqui, você pode colocar, diversas qualidades, em poucas palavras, e uma imagem, sobre o seu trabalho, porém, o que eu vou fazer aqui, eu vou alterar, essas imagens, para ícones, então, eu não quero imagem, eu quero ícone, então, o que eu vou fazer, é vir no nosso primeiro coluna, então, eu vim aqui na esquerda, e onde ele está, essa imagem, eu vou clicar em cima, aqui do pincel, e clicar em excluir, então, após remover, que eu vou vir fazer aqui, em pesquisar, e vou editar a palavra, ícone, então, ele já apareceu aqui, o campo de ícone, eu vou clicar em cima, e vou arrastar, com isso, ele já apareceu, o ícone, e agora, a gente pode colocar, o ícone que desejar, então, o ícone, a gente pode vir aqui, na esquerda, onde está escrito, o ícone, e clicar em cima dele, e que ele vai ter, centenas de ícones, que nós podemos, estar escolhendo, e colocando, no nosso site, aqui, eu vou filtrar, pelo nome, e vou colocar aqui, a opção de, tablet, então, aqui, eu vou escolher, esse ícone, você pode escolher, o ícone que desejar, e após escolher, o ícone desejado, basta clicar, no botão inserir, então, agora, o nosso ícone, ele apareceu, e porém, você pode ver, que ele está cinza, e está um tamanho, bem pequenininho, porém, eu vou vir aqui, em estilo, a primeira coisa, que ele vai ter, o tamanho da opção, de cor primária, e eu vou alterar, e vou colocar ele, como preto, então, o meu ícone, vai ficar preto, e em seguida, eu também, quero aumentar, a gente pode, vir aqui em tamanho, e está colocando, ele maior, ou menor, eu vou colocar, o valor dele, como 90, aqui, a gente pode, rotacionar o ícone, também, para ele ficar, em outra posição, caso você deseje, e eu posso fazer, isso é basicamente, o que eu vou deixar, agora, eu vou alterar, os meus textos, e no primeiro, ele vai ser, aqui, eu vou botar, o site, 100% responsivo, então, no título, eu vou alterar, e embaixo, na descrição, eu vou colocar, um outro texto, então, perfeito, ao colocar o texto, conforme eu desejei, você pode ver, que ele está bem largo, primeiro, a altura, que ele está muito alta, por causa, essas outras imagens, já vai mexer, porém, você pode ver, que aqui, o título, e o texto, eles estão muito largos, eles estão muito, afastados, o que torna, algo difícil, a leitura, então, o que eu vou fazer, é vir aqui, no título, primeiro, centralizar, o título, então, agora, o meu título, está centralizado, e eu quero diminuir, eu quero deixar, esse texto, um pouco menorzinho, e que ele fique, mais para baixo, para isso, eu vou vir aqui, na minha coluna, clicar novamente, no ícone, e vir aqui, em avançado, no campo avançado, a gente pode ver, que a margem, ele está como 20, para todos, o que eu vou fazer, é vir aqui, na direita, onde está, esse cadeadinho, e como cinza, vou clicar em cima, para desvincular, então, se eu, por exemplo, tiver, com esse ícone, em cinza, e alterar, um valor, ele vai alterar, para tudo, porém, eu não quero, eu quero alterar, separadamente, então, eu vou clicar aqui em cima, para desvincular, e aqui, na direita, eu vou colocar o valor, como 60 pixels, e na esquerda, também, eu vou colocar 60 pixels, então, superior 20, direita 60, inferior 20, esquerda 60, após fazer isso, agora, eu basicamente, vou repetir, esse mesmo passo, para os outros três, para não ter que fazer, todas as alterações, que eu vou fazer, eu vou vir aqui, novamente, no ícone, de editar coluna, vou clicar, com o botão direito, novamente, e clicar em duplicar, então, eu dupliquei, vou fazer isso, mais uma vez, e agora, está aparecendo, três ícones, e duas opções, de imagem, porém, eu não quero, essas imagens, então, eu só vou vir aqui, na coluna, clicar com o botão direito, onde está a imagem, e excluir, prontinho, após fazer isso, agora, basta a gente editar, as outras duas colunas, na segunda coluna, o ícone, eu vou colocar ele, como o ícone do Google, então, eu vou vir aqui, em ícone, e pesquisar Google, e clicar em inserir, e vou pegar, o meu texto, o título, vai ser, SEO incrível, então, eu vou vir aqui, e colocar como, SEO incrível, e o texto, eu vou colocar aqui, então, o texto, que eu escrevi, e alterar, então, feito isso, agora, ele já alterou, o meu texto, e por fim, vou vir, aqui, no meu último coluna, e vou alterar, o ícone, o ícone, então, eu vou colocar, vou escrever, fast, e ele vai vir, a opção aqui, de shipping fast, vou inserir, e eu vou copiar, então, do meu bloco de notas, o título, e o texto, lembrando, novamente, que isso, apenas, é um título, e um texto, de exemplo, do seu lado, você vai escrever, conforme, você desejar, após, fazer isso, aqui embaixo, nós vemos, que tem, um botão, então, eu vou clicar, para editar o botão, nesse botão, aqui, nós vamos estar, colocando, o nosso Instagram, então, a pessoa conhecer, um pouco mais, nosso trabalho, nós vamos estar, colocando o Instagram, para isso, nós vamos, apenas, colocar o arroba, da sua marca, então, eu vou colocar, arroba, sua marca, aqui, e do seu lado, você vai colocar, por exemplo, o arroba, da sua loja, ou o arroba, do seu Instagram, conforme, você configurou, no Instagram, então, por exemplo, o arroba, do canal aqui, é o arroba, host to be, que é lá no Instagram, e do seu lado, você vai estar, colocando o seu arroba, então, o que eu vou fazer, também, é esse ícone, aqui na direita, ele está como, uma seta, porém, eu não quero seta, então, o que eu vou vir aqui, é onde está o botão, vim aqui embaixo, no campo de ícone, e onde está a seta, eu vou clicar em cima, e aqui, ele vai abrir também, uma opção, com diversos ícones, que a gente pode escolher, e a gente vai estar, editando, por exemplo, Instagram, e colocando, o logo do Instagram, então, vamos selecionar, inserir, e agora, ela está aqui na direita, porém, eu quero botar na esquerda, então, abaixo do ícone, tem a opção, de posição do ícone, depois, nós vamos clicar em cima, e colocar como antes, e por fim, embaixo, tem a opção de espaço, do ícone, ele está por 20, eu vou colocar aqui, como 10, para ele ficar mais próximo, e aqui em cima, nós temos a opção, do link, o link, você pode não colocar nada, e deixar apenas, jogo da velha, porém, eu recomendo, colocar o Instagram, da sua marca, então, para isso, é bem simples, basta a gente, está como, http, s2. barra, barra, www.instagram.com, barra, o nome da sua marca, ou arroba, aqui no meu caso, host2b, então, se eu pegar, por exemplo, esse URL, acessar em uma página, ele vai estar abrindo o Instagram, do host2b, então, aqui é só apenas, o Instagram de exemplo, do seu lado, você vai estar utilizando, o seu Instagram, colocando seu link, e ao clicar no botão, então, ele vai abrir o seu Instagram, por fim, o que a gente vai fazer, é vir aqui em avançado, e novamente, em margem, por padrão, ele vem como 40, a margem superior, eu vou alterar a margem, onde está superior, vou deixar ela como 20, e aqui em inferior, eu vou colocar como 20 também, a princípio, novamente, no computador, não faz muita diferença, porém, no nosso site, no celular, vai fazer a diferença, então, eu vou deixar perfeito, essa parte, agora, nós vamos descer, para o bloco, abaixo, aqui no bloco, abaixo, ele basicamente, também, são um título, um texto, um botão, e uma imagem, aqui no nosso título, nós vamos estar alterando, simples, para o título, que eu botei aqui, então, crie seu site hoje, e o texto, eu vou estar utilizando, o meu texto também, e está colando, o texto, que eu deixei, então, no bloco de notas, e aqui embaixo, tem a opção de telefone, você pode colocar, o seu telefone, para contato, ou colocar, o seu WhatsApp, que é o que eu vou fazer, vou vir aqui, clicar em cima, do botão, o tipo, vou deixar padrão, o texto, eu vou alterar, para o número, de telefone, do WhatsApp, conforme, eu fiz anteriormente, e eu posso, colocar o telefone, agora, o link, eu vou colocar, exatamente, o mesmo link, de WhatsApp, que a gente, colocou anteriormente, e eu já ensinei, para você, como gerar, então, eu vou estar, colocando o link, novamente, então, quando alguém, clicar aqui, nesse botão, vai ser redirecionado, para o seu WhatsApp, nós vamos vir, novamente, na opção aqui, do ícone, e vamos alterar, o ícone, que ele está, como telefone, nós vamos, clicar em cima, e vamos colocar, o ícone do WhatsApp, então, basta pesquisar, por WhatsApp, escolher o primeiro, ícone, e clicar em inserir, após fazer isso, a posição do ícone, vamos deixar antes, e o espaço do ícone, nós vamos alterar, para 10, com isso, agora, essa parte, já foi feita, agora, a gente pode vir, na direita, onde está a nossa imagem, e nós vamos alterar, para a nossa próxima imagem, então, vamos clicar, em cima da imagem, escolher a imagem, clicar em cima dela, vir em enviar arquivo, e nos arquivos, que a gente baixou, e vir na opção, como imagem 4, então, basta clicar, e arrastar, em seguida, clicar no botão, inserir mídia, aqui, você pode ver, que ele vai bugar, vai mostrar, uma imagem pequenininha, porém, o que a gente vai fazer, é simplesmente, vir no tamanho da imagem, onde está personalizado, vamos colocar, como completo, e ele já vai abrir, a nossa imagem toda, e vai ficar perfeito, aqui embaixo, ele vai ter a opção, de avaliação, então, aqui ele vai falar, sobre, as suas avaliações, com seus clientes, o que eu recomendo, é ter avaliações, de verdade, então, não coloque, é testemunhas, avaliações falsas, então, você pode entrar em contato, com um cliente seu, que você já prestou serviço, pode entrar em contato, com pessoas, que tem em volta, a ver com o seu site, e pedir para elas, mandar um textinho curtinho, dando uma avaliação, para a sua empresa, ou para o seu serviço, e você pode estar, colocando aqui, então, a primeira coisa, então, o nosso texto, aqui de cima, nós vamos estar alterando, para nossas avaliações, então, basta clicar em cima, do texto alterar, aqui as estrelas, a gente pode estar alterando, clicando em cima, das estrelas, a gente pode primeiro, remover, se a gente desejar, porém, aqui a gente pode vir, na esquerda, na estrela, ele tem a classificação, de mostrar, quantas estrelas, a gente quer, e embaixo, tem a opção da classificação, então, aqui ele está como, cinco estrelas, ele apareceu, as cinco estrelas douradas, porém, a gente pode botar, por exemplo, quatro, três, dois, um, zero, ou a gente pode colocar, por exemplo, cinco, ele vai aparecer, cinco estrelas, o texto aqui, eu vou deixar o padrão, e a imagem, eu vou deixar o padrão, que já vem da pessoa aqui, porém, você pode estar colocando, a imagem que desejar, eu vou apenas alterar o nome, para o nome do personagem, que é o João Carlos, para ficar algo mais brasileiro, aqui na direita, vai ser, o José Silva, e a moça aqui, por último, vai ser a Maria, Eduardo, então, vou deixar algo, mais brasileiro, porém, o texto, eu vou deixar o padrão, então, você pode fazer isso, você pode pedir, a avaliação, das pessoas, e depois, está colocando o nome, e a foto delas aqui, como você preferir, abaixo, temos a opção, do nosso trabalho, então, aqui, ele seria um portfólio, de imagem, então, caso, você tiver imagem, você prestar um serviço, como, por exemplo, marcenaria, vender produtos, você pode estar colocando, as imagens, aqui, nesse portfólio, porém, eu não recomendo, eu não quero, essa parte, então, o que eu vou fazer, é simplesmente, deletar tudo isso, então, para isso, eu vou vir aqui em cima, onde está escrito, acima do nosso trabalho, e ele tem, esses três ícones, novamente, que a gente já usou, e aqui, na direita, tem a opção, do excluir sessão, então, a gente, só, a gente vai clicar em cima, e vamos estar, deletando tudo, que ele tem opção, e agora, por fim, vamos vir no último bloco, e nesse bloco, a gente, basicamente, também, só vai alterar o título, alterar o botão, vamos fazer a mesma questão, com o WhatsApp, e vamos também, estar alterando, a nossa imagem, então, o título, nós vamos vir, então, para o título, nós vamos vir, nosso texto, descer um pouco, e pegar o último texto, que é, estamos aqui, para lhe ajudar, dar um ctrl c, para copiar, vir, e colar no nosso título, perfeito, e aqui embaixo, no botão, nós vamos estar alterando, o texto, nós vamos estar colocando, novamente, o nosso número, de telefone, para contato, e após fazer isso, o link, novamente, vamos pegar o do WhatsApp, e colocar, o nosso link, do WhatsApp, então, quando a pessoa, clicar, ela vai ser, direcionada, para o nosso WhatsApp, e no ícone, nós vamos vir, aqui embaixo, e vamos alterar, novamente, o ícone, e colocar, o valor, do WhatsApp, então, o ícone do WhatsApp, como a gente, já fez anteriormente, a posição do ícone, vamos alterar, de depois, para antes, e o espaço, do ícone, vamos alterar, de 20, para 10, o que eu vou fazer, aqui, é alterar, vir aqui, na opção, agora, avançado, e que você pode ver, que ele está, com uma margem, de 40, eu vou alterar, a margem superior, para 20, e a inferior, eu também, vou colocar 20, a princípio, ele não faz, muita diferença, porém, no nosso site, ele vai fazer, quando a gente, acessar, pelo celular, após fazer isso, a gente vai vir na imagem, e novamente, clicar para alterar a imagem, e vir nos nossos arquivos, no último arquivo, enviar imagem, selecionar, e arrastar a imagem, e por fim, clicar em inserir mídia, novamente, ele deu o bug, de ficar com a imagem pequena, basta vir no tamanho da imagem, personalizado, e colocar como completo, então, perfeito, agora o site, ele já está pronto, a nossa lane page, se a gente descer, um pouco a tela, ele vai ter a opção, aqui do rodapé, porém, a gente pode clicar em cima, a gente vê que não é editável, porque a gente vai editar, em outra lane, então, com isso, agora a gente já deixou, o nosso site, pronto, o que a gente pode ver aqui, é que ele está aqui, pelo computador, porém, a gente vai querer acessar, pelo celular também, então, para fazer isso, se a gente vir aqui, na esquerda, aqui embaixo, ele vai ter diversos ícones, e no quarto ícone, ele vai ter a opção, de modo responsivo, então, se a gente clicar, ele vai abrir, uma barra, superior, em cis escuro, ele está com a opção, de desktop, a gente pode clicar, e alterar para tablet, e ele vai mostrar, como o site, vai ser ao acessar, um tablet, e tem a opção, mais importante, que é o celular, que ele vai mostrar, então, o site, como é que a gente vai ver, quando acessar, de um celular, então, ele já vai estar, todo otimizado, então, quando você acessar, pelo computador, ele vai abrir, perfeito, quando acessar, pelo celular, ele também vai abrir, perfeito, a gente pode fechar, e por fim, a gente pode clicar, no botão, atualizar, então, após atualizar, aqui embaixo, na esquerda, a gente pode acessar, novamente, o nosso site, então, se acessar, o nosso site, a gente já vai estar, vendo ele, como a gente criou, então, a gente pode ver, que aquele, tem um menu, em cima, que a gente ainda, não mexeu, a gente já vai mexer, e tem todo o site, conforme a gente criou, agora, a gente vai ter que alterar, o menu, e o rodapé, para fazer isso, eu vou fechar o meu site, vou vir aqui, no elemento, na nossa editor, vou vir aqui, em cima, na esquerda, nas três barrinhas, clicar em cima, e clicar na opção, sair para o painel, e já na página seguinte, então, a gente vai vir, para a página de edição, que a gente estava mexendo, porém, a gente quer entrar no painel, inicial do WordPress, então, a gente vai vir, novamente, aqui em cima, no canto superior, da esquerda, onde está o ícone, do WordPress, vamos clicar nele, e agora, a gente já voltou, para o nosso WordPress, e agora, a gente vai estar alterando, o cabeçalho, e o rodapé, então, para fazer isso, vamos novamente, no menu, do WordPress, esquerda, na opção, aparência, e aqui, onde ele tem o nosso tema, do Astra, ele vai ter um botão azul, escrito personalizar, então, nós vamos clicar nele, e já na página seguinte, a gente vai ter diversas, configurações, do Astra, que a gente pode mexer, porém, aqui são configurações, mais avançadas, e que não vai acabar, afetando a nossa, landing page, e a gente vai vir, na opção, construtor de cabeçalho, clicar em cima dele, e aqui, ele vai ter algumas opções, que a gente pode, estar mexendo, e, aqui embaixo, do nosso site, ele vai mostrar o site, em cima, com o cabeçalho, e ele vai ter algumas opções, a primeira coisa, que ele mostra, é título do site, e logo, o menu principal, e na esquerda, nós temos a opção, de HTML2, e um bottom, então, a gente, primeira coisa, como a gente, está criando uma landing page, geralmente, ela não utiliza menu, então, nesse caso, que eu não vou utilizar, menu, eu vou fazer um cabeçalho, bem clean, bem limpo, então, o título do site, logo, eu vou deixar, porém, o menu principal, onde está escrito, eu vou vir aqui, e clicar no x, para remover, então, ele já removeu, e aqui na direita, onde tem a opção, do HTML2, ele é referência, onde está escrito, emergência, carro, e o telefone, porém, eu não vou querer utilizar, essa opção também, eu vou estar utilizando, o HTML, simples, porém, eu não vou utilizar, com esse texto, então, simplesmente, vou clicar em, remover, e eu posso fazer isso, então, ele ficou com a logo, e o botão, se a gente, clicar aqui, em cima do bottom, ele vai ter a opção, do texto, e o link, e novamente, o que eu vou fazer, é aqui na opção, onde está o botão, e vou colocar, solicite, um orçamento, então, eu vou colocar, apenas esse texto, ou entre em contato, também, você pode colocar, entre em contato, fique à sua disposição, do texto, que você desejar, eu vou colocar, solicite, um orçamento, e no link, eu vou colocar, o mesmo link, do WhatsApp, que a gente, estava utilizando, anteriormente, então, basta vir no link, e dar um CTRL V, para colar, o link do WhatsApp, então, quando alguém, clicar aqui em cima, no menu, ele também, vai novamente, para o WhatsApp, após fazer isso, agora, eu vou colocar, também, o meu e-mail, em cima do menu, para a pessoa, ela conseguir, entrar em contato, por e-mail, caso ela desejar, então, para isso, eu vou vir aqui, do onde está o botão, do lado, nessa barra, grande, branca, clicar em cima, agora, ele apareceu, um campo, com diversos, ícones, que a gente, pode escolher, e nós vamos vir, na opção, de ter escrito, HTML1, então, vamos clicar, ele adicionou, um novo botão, HTML1, uma nova opção, nós vamos clicar em cima, e arrastar, para a esquerda, então, vamos deixar, o HTML1, na esquerda, e o botão, na direita, e, clicar no HTML1, ele vai abrir, um campo, para a gente, digitar um texto, e, simplesmente, a gente vai colocar, o nosso e-mail, eu vou colocar, como contato, arroba, meu site, ponto com, e do seu lado, você vai colocar, o texto, que desejar, após fazer isso, a gente pode, fazer várias configurações, como, por exemplo, colocar em negrito, e colocar em tálico, botar ela, centralizado, para a esquerda, ou para a direita, se fica a sua vontade, eu vou deixar centralizado, e que tem a opção, na cor do texto, eu vou clicar em cima, e vou alterar, para branco, então, já deixei aqui, o meu texto branco, eu vou tirar o negrito, e você também, pode estar alterando, o tamanho da fonte, se você quiser, e ela vai deixar, maior, ou menor, a letra, eu vou deixar, com 12 pixels mesmo, e eu posso fazer isso, então, eu deixei bem clean, o meu, cabeçalho, tem a minha logo, o meu e-mail, e um botão, de solicite o orçamento, com o WhatsApp, posso fazer isso, a gente pode voltar, aqui no consultor, de cabeçalho, deixar como está, podemos voltar, novamente, e agora, a gente vai vir aqui, no construtor, de rodapé, aqui no rodapé, ele tem várias opções, a mais, então, a gente tem a opção, do nosso nome, nome da empresa, do endereço, o contato, os dias de trabalho, o horário de trabalho, o copyright, que nós temos a opção, as redes sociais, e também temos, um Google Maps, então, a primeira coisa, que nós vamos vir aqui, é no nosso, rodapé, aqui a gente só vai utilizar, a coluna, do meio, aqui embaixo, e a primeira coisa, que ele tem escrito, é o widget 1, então, se a gente clicar, nesse widget 1, ele é referente, ao primeiro texto, nós clicamos aqui, entendi, então, nós vamos poder, configurar, um texto, que a gente desejar, se a gente clicar em cima, o título, onde está escrito aqui, esse brand name, nós podemos colocar, o nome do nosso site, eu vou colocar, como meu site, do seu lado, você pode colocar, o nome do seu site, da sua empresa, então, aqui eu coloquei, apenas como meu site, e embaixo, nós podemos colocar, a informação, que você desejar, você pode colocar, o endereço do telefone, como eu vou fazer, você pode colocar, por exemplo, outras informações, você pode colocar, uma imagem, você pode colocar, o que desejar, eu vou colocar, um texto mesmo, e vou colocar aqui, como endereço, o endereço, eu vou colocar, apenas um endereço fictício, como por exemplo, avenida, São Paulo, número, dois, três, quatro, São Paulo, SP, então, apenas coloquei, um endereço, padrão, se você tiver, uma empresa fixa, você pode colocar, o endereço, da sua empresa, na vida real, e aqui, eu vou estar colocando, contato, e novamente, vou colocar, o número de telefone, porém, aqui, você também pode estar colocando, por exemplo, o seu e-mail, como contato, então, aqui, prontinho, contato, coloquei, no meu telefone, você pode, novamente, estar colocando, outras informações, fica à vontade, após fazer isso, editar esse primeiro campo, a gente pode vir aqui, na opção de copyright, e aqui, o copyright, ele vai vir, então, como copyright, o ícone do copyright, o ano em questão, então, por exemplo, a gente está em 2022, porém, quando alterar para 2023, o copyright, ele vai alterar para 2023, o título do seu site, que geralmente, é a sua empresa, aí, também, vai estar escrito, o texto de Powered By, e o título do seu site, aqui, no caso, vou deixar tudo padrão, eu só vou vir aqui, onde está escrito, Powered By, vou excluir, e vou colocar, criado por, e aí, você pode colocar, o nome do seu site, ou o seu nome, eu vou colocar, por exemplo, o meu nome criado por Fernando, pronto, apenas isso, então, copyright, o ano, o nome do site, e criado por Fernando, após fazer isso, aqui na direita, onde tem o campo do widget 1, 2, a gente pode clicar, e aqui, clicar em cima, ele vai aparecer, então, o título, e o texto, aqui ele está, usando como por exemplo, horário de trabalho, eu vou estar utilizando, esse modelo também, mas novamente, você pode colocar, o que desejar, ou simplesmente, deletar, e não colocar nada, mas eu vou colocar, apenas aqui, por exemplo, horário de trabalho, caso você trabalhe, numa empresa, eu vou colocar aqui então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sábado, lembrando, isso é apenas, exemplo do seu lado, você pode colocar, o texto que desejar, pode colocar o horário, da sua semana, se você desejar também, então, perfeito, eu posso fazer isso, agora a gente vai editar, esse social, aqui embaixo, então, basta vir onde está escrito, widget 2, aqui do lado, na opção de social, aqui o social, basicamente, você vai colocar, suas redes sociais, facebook, instagram, youtube, você pode colocar, o que quiser, ao clicar em cima, ele vai aparecer, o ícone então, padrão do facebook, twitter, instagram, a primeira coisa, eu já vou vir aqui, no twitter, e vou clicar, em deletar, porque geralmente, empresa não tem twitter, porém, se você tiver, você pode colocar, no facebook, basta clicar em cima, e colocar o url, do seu site, então, por exemplo, http, essa dois pontos, barra barra, facebook, ponto com, barra o nome, da sua empresa, eu vou colocar o url, do seu facebook, eu vou colocar apenas, como facebook.com, porém, novamente, você vai pegar o url, lá da página do seu facebook, e está colando aqui, o instagram, a mesma coisa, você vai botar, a url, do seu site, eu vou botar apenas, instagram.com, barra, host to be, do seu lado, você vai colocar, o url, da sua página, no instagram, e para a gente, poder adicionar, mais redes sociais, basta, vir aqui embaixo, onde está escrito, behance, clicar em cima, e ele vai aparecer, várias opções, ele tem e-mail, que você pode colocar, grupo de facebook, github, linkedin, patreon, reddit, telegram, twitter, vime, whatsapp, entre outros, youtube, por exemplo, também, então, eu vou colocar, aqui do youtube, e vou colocar, o canal do host to be, então, basta, você colocar, o url, do seu canal, e colocar, todas as redes sociais, que você desejar, então, aqui, fica a vontade, ele não tem limite, você pode colocar, o quanto quiser, você pode, clicar na opção, para mostrar o rótulo, e ele vai colocar, também, o nome, da rede social, eu vou deixar, como está o padrão, e após fazer isso, por fim, ele tem a questão, do mapa, aqui na direita, então, a gente pode vir em, html1, e ele vai abrir, o mapa, e tá, como é que a gente faz, para usar o mapa, o mapa, aqui, ele é um truque, bem simples, e eu vou estar ensinando, para você, como colocar, um mapa, muito fácil, do google, então, a primeira coisa, que a gente vai fazer, é pesquisar, o nosso endereço, do google, então, eu vou estar, por exemplo, a avenida, são paulo, sp, do seu lado, você vai colocar, o seu endereço, como por exemplo, rua tal, número tal, cidade tal, e ele vai aparecer, o mapa do google, então, a gente pode, clicar em cima, do mapa do google, e ele vai, então, abrir o mapa, do google, no endereço, que você colocou, então, aqui por exemplo, digamos, que é o endereço, da minha empresa, e se eu vim aqui, na opção, do endereço, ele vai ter, rotas, salvar, próximo, e aqui na direita, ele tem a opção, de compartilhar, então, eu vou clicar em cima, e tem a opção, aqui de compartilhar, tem a opção, de enviar o link, e tem, incorporar o mapa, então, nós vamos clicar, e aqui, ele vai gerar, um código, HTML, para a gente, adicionar, no site, se eu usar o código, como está, ele vai gerar, um mapa, muito grande, porém, eu posso vir aqui, onde está escrito, médio, clicar em cima, e colocar, tamanho personalizado, e aqui no tamanho, personalizado, eu vou colocar, por exemplo, 500, por 400, para não ficar, um mapa, muito grande, e após fazer isso, colocar esses dados, basta clicar, no botão, copiar, HTML, então, basta clicar, feito isso, a gente pode voltar, no nosso site, WordPress, vir, onde está o nosso mapa, e aqui, onde está o mapa, você pode ver, que está escrito, como visual, e tem a opção, de texto, então, a gente pode clicar, no texto, ele vai aparecer, o nosso código, HTML, então, a gente simplesmente, vai selecionar tudo, deletar, e dar um control, V, para colar, no nosso texto, que a gente copiou, lá do Google Maps, e prontinho, então, agora ele adicionou, o Google Maps, conforme o endereço, que eu coloquei, simples, rápido e fácil, e a pessoa, vai poder acessar, rapidamente, o endereço, e após, editar tudo, fazer todas as configurações, a gente pode voltar, e ver o nosso site, completo, conforme a gente criou, e por fim, basta clicar, no botão, publicar, prontinho, agora o site, já está publicado, e criado, a gente pode acessar, novamente, o site, que a gente criou, e agora, você já vai estar, acessando o seu site, então, agora, o seu site, já está criado, corretamente, no WordPress, então, é isso, nesse tutorial, você aprendeu, como está criando, o seu site, WordPress, em poucos passos, e agora, você já pode, enviar esse site, para quem você quiser, para os seus amigos, clientes, pode acessar ele, no computador, pode acessar em tablet, pode acessar em celular, você pode acessar, onde quiser, então, é isso, espero que você tenha gostado, espero que esse tutorial, tenha lhe ajudado, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, para não perder nenhuma atualização, nos vemos no próximo vídeo, tchau.